Baixa aí, baixe aí! Baixa aí, baixe aí! Onde é que ele vai? Baixa aí! Baixa aí! Nhao nhao! É... O meu cabo que tá valendo computador sobre ele... Muito obrigado! Tá com o celular de cobre de somente... Ah, tá bom. Bora aí, Everton! Bora, Everton! Agora é uma estreia de roboteiro. Bora, Everton! Aí eu vi um... Tem um tempo, mas vai dizer... Mario, se segura! Olha, agora! Bora, Everton! Bora! Bora, velho! Ainda não sei o que eu tenho aqui, não. Ainda não sei o que eu tenho aqui, não. Não sei o que eu tenho aqui, não. Não sei o que eu tenho aqui, não. Não sei o que eu tenho aqui. Não sei o que eu tenho aqui. Vai! 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 Vai, Everton! Ah, é, ó! Galeraço! Quando eu crescer, eu quero ser assim. Yeah! I feel it! You can't do it!